O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou, aumentar os celeiros bem mais e sorrir. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou, vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai a rua procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. O teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. Amém. 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 Amém.